Hummm, infelizmente, chegou ao fim o casal e o casamento mais famoso da internet brasileira Lucas Guimarães e Carlinhos Maia Bom, eles estavam juntos há cerca de 13 anos Muita gente sempre questionou a Carlinhos Maia Como assim? Vai escolher alguém famoso? E ele disse que não, que ele ia escolher alguém que cresceu com ele, que estava com ele antes da fama Bom, segundo os fofoqueiros de vários sites Traições amorosas já aconteciam no relacionamento e Carlinhos e Lucas ficavam com outras pessoas Mas o fim do casamento teria acontecido por conta de uma traição financeira Carlinhos Maia estava fazendo algumas coisas e não estava incluindo Lucas Guimarães E aí o casamento chegou ao fim Pode ou não pode trair no amor, mas não pode trair nos negócios O que é que você acha? O blog social Tchau, tchau